Está valendo na cidade de Iporá o decreto estadual que fecha o comércio e funciona somente os comércios aí de necessidade, de extrema necessidade. Então, farmácias, supermercados, postos de combustíveis, entre outros. E também é exigido o uso de máscara aqui na cidade de Iporá. A APM está fiscalizando o cumprimento, então, desse decreto aqui na cidade e nós vamos ouvir aí essa informação com o comandante do 12º BPM aqui da cidade de Iporá. Boa tarde, Celso. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Alta Cidade TV. É bom estarmos agora, nesse momento, esclarecendo as dúvidas com relação ao cumprimento do decreto estadual com relação à pandemia Covid-19. Então, como você muito bem disse, o uso da máscara é fundamental para que o cidadão, tendo a necessidade de sair de casa, e o decreto é bem claro nesse sentido, tendo o cidadão necessidade de sair, que o faça utilizando a máscara. Mas não vamos aqui entrar nas questões técnicas, se é ou não um controle eficaz, porque foge ao nosso conteúdo, ao nosso conhecimento nesta área. Mas o certo é que o decreto estabelece esta necessidade, e a Polícia Militar, como órgão de fiscalização do Estado, no cumprimento das leis, decretos, ela tem que ser esforçada ao máximo nesse sentido, de fazer cumprir o ordenamento, o regramento jurídico vigente. Então, nós aconselhamos e já, de antemão, solicitamos a todo cidadão, em qualquer área, saindo de casa, que o faça através, utilizando a sua máscara de proteção. Então, a gente vai, já desde o início, né, do próprio controle instituído, do primeiro decreto estadual, nós estamos fazendo esse controle. Agora, com maior rigidez, isso que os índices têm apontado a necessidade de cumprimento fiel dessa situação de uso de máscara. Então, nós aconselhamos aos nossos cidadãos que o façam. A pessoa não utilizando máscara, se ela for abordada, ela pode receber um TCO e também uma multa? Então, a Polícia Militar, cabe à Polícia Militar, nesse momento, apenas fiscalização, né, e na sua fiscalização, a efetividade da sua fiscalização, o instrumento que nós estamos disponíveis é a elaboração do termo circunstancial de ocorrência, o TCO. A partir do momento que a pessoa é indiciada através desse TCO, ela sai com dia e hora marcada para apresentação e juízo, que fará o julgamento da questão, caber na autoridade judicial estabelecer valores de multa ou perdas alternativas. A Polícia Militar não elabora multas no momento do TCO. Ela só indica ao judiciário que foi feito o termo, apresentando-o de hora marcada para o julgamento no judiciário.